Olá meninas e meninas, homens e mulheres que assistem aqui o nosso canal Cicutons, voltei! Estamos de volta aí depois de um tempinho necessário aí pra dar uma arejada e tal. De volta pela demanda popular, com a BMC. Sim, a gente tá voltando então pra falar sobre a segunda temporada da série Elite, que é uma série espanhola, né, que tá estreando a Netflix aí na sua segunda parte. Mais uma vez a Espanha aí tá tomando conta das séries mais famosas, tipo La Casa de Papel, vis-à-vis tá crescendo muito, né? E agora tem Elite também, que é uma daquelas séries que elas vieram do nada, ninguém dava nada por elas. E agora ela tá aí fazendo um enorme sucesso e a sua segunda temporada é muito esperada, e é por isso que a gente vai falar sobre ela hoje aqui. Se você quiser saber então a nossa opinião sobre a série Elite, segunda temporada, fique com a gente. Meu nome é Elis Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no nosso canal, porque o seu feedback, como sempre, é muito importante pra nós. E também gostaria de pedir pra você clicar no sininho aí pra você receber as notificações dos nossos novos vídeos. E se possível, se você gostar do que você tá vendo aqui, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, no Messenger, enfim, onde você puder compartilhar aí pra poder ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Chat Wall. Chat Wall também, só não no pornô, tá? A série criada por Carlos Monteiro e Dário Madrona é uma série que chamou muito a atenção por conta da sua temática, né, meio adolescente, aquela coisa meio do jovem adulto, né, na sua primeira temporada, e que envolveu também mistério de assassinato e tal, uma coisa bem novela, e é aquilo que a gente já conhece, a fórmula, né? Parece que essas séries obedecem uma fórmula específica pra que ela possa funcionar e atrair um público cada vez maior, e, obviamente, nessa segunda temporada não seria diferente, o time que tá ganhando não se mexe, então eles estão usando a fórmula de novo pra poder fazer com que a série seja aí atrativa pras pessoas que já era do público cativo, que eles conseguiram da primeira temporada, e conseguir também mais pessoas aí pra poder fazer crescer ainda mais o fandom de Elite. Então, basicamente, em linhas gerais, a gente acompanha a vida desses jovens depois do assassinato de Marina, né, que a gente viu na primeira temporada, então a gente acompanha a vida deles, tentando continuar a vida, tentando continuar aí com a sua rotina, entretanto, obviamente, a gente sabe que não é bem assim. Principalmente nos personagens Guzman e Samuel, que são os mais afetados pela morte da Marina, que foi a trama, né, a grande trama da primeira temporada. Obviamente, também, a gente tem esse grupo de coadjuvantes que fica orbitando aí esse núcleo, a gente vai acompanhando a rotina deles, a rotina dentro do colégio, e, mais uma vez, a gente tem aquele embate, né, das classes sociais, vamos dizer assim, tipo, as pessoas de classe média alta que estudam nesse colégio, e as pessoas com uma renda inferior e tem toda aquela coisa que é quase que uma coisa meio marxista, disfarçada. Mas é verdade, tipo, tem essa coisa da luta de classes ali, mas ela é bem sutil. Nessa segunda temporada, tá muito escancarada a referência a alguns filmes clássicos dos anos 90, que fazem referência a, assim, tipo, aqueles dramas adolescentes, aqueles dramas sensuais, dramas quase eróticos, que a gente via nos anos 90, envolvendo jovens e adolescentes. O principal deles, pra quem não conhece, é Segundo as Intenções, que aquele filme que fez muito sucesso com o Ryan Phillippe, eu não me lembro qual é o Sarah Michelle Gellar, tipo, fez muito sucesso. O finalzinho dos anos 90 é um filme muito bom, inclusive. É um filme que é muito imitado hoje em dia, ele se tornou um cult com o tempo. E aqui fica clara, explícita, a referência que eles fazem a essa trama de Segundo as Intenções, que é vista aqui agora nessa temporada de Elite. Uma das vantagens dessa segunda temporada de Elite é que ela não perde muito tempo pra ficar explicando os personagens. Ela já assume que você conhece os personagens, assume que você já assistiu essa série antes, assistiu a primeira temporada, então não tem aquela coisa de ter que ficar reexplicando quem são as pessoas pra tentar rememorar. Ah, mas esse fulano fez isso, aquele fulano fez aquilo. A série não perde tempo com isso e já começa aí engatando, logo no primeiro episódio, já engatando a ação. Como eu falei, tem os personagens Guzmanes e Samuel. O primeiro ainda tá sofrendo com a perda da irmã dele, então a gente acompanha esse sofrimento dele durante esses episódios, enquanto o outro personagem tá tentando tirar o Nano, que é aquele personagem daquele rapaz que fez La Casa de Papel, como que é o nome dele? Jaime Lorente é o que fez o... Viu? Não, o outro. O que tem uma risada estranha. Esse mesmo. Eu não lembro o nome do personagem dele na Casa de Papel, mas é ele, ele tá preso, obviamente, então o Samuel fica tentando pensar em uma forma de tirar ele da cadeia, e essas são as duas tramas que fazem com que Elite ande pra frente aí nessa temporada. Estruturalmente, nada mudou. Continua mesmo aquela coisa do flashback contando o que aconteceu no passado, e aí, logo em seguida, a gente já vê o que tá acontecendo no presente, pra gente poder já imaginar como vai ser o futuro. É um truque básico dessas séries novas, principalmente as séries da Netflix, que fazem com que a gente fique preso nessa narrativa, nesse loop narrativo, né? Então a gente fica nessa história de ficar acompanhando passado, presente, e a gente, conforme vai vendo essas ações, a gente já projeta o que vai acontecer no futuro, e é claro que há surpresas que fazem com que quebre essa nossa expectativa, e é daí que a série ganha bastante, porque a gente tem uma imaginação a respeito de como os personagens vão se realizar no futuro, e quando chega na hora do vamos ver, não é nada disso que acontece. Então é esse esquema, essa fórmula funciona muito bem, continua funcionando muito bem aqui nessa segunda temporada de Elite, e é por isso que ela tá fazendo já um grande sucesso. Mas não é só isso que faz com que a série se movimente. Tem um desaparecimento que acontece, um dos personagens desaparece, e é isso que faz com que a série também ganhe aquele ar de mistério, mantendo a mesmíssima fórmula que foi a fórmula do assassinato da primeira temporada. Agora a gente substitui esse assassinato por um desaparecimento. Então tudo continua a mesma coisa, só que tem novos personagens, novos ambientes, essas coisas que vão sendo agregadas, né? E claro, também a gente vai tendo desenvolvimento melhor dos personagens que a gente já conhece da primeira temporada, tudo isso faz com que a série ganhe muito em ritmo, ganhe em narrativa. Então usar essa fórmula não é uma coisa ruim. Eu vi muita gente na internet que assistiu logo de pacotada, né? A gente não teve como assistir antes essa série, mas a gente viu depois os comentários no Twitter, no Facebook, de gente falando, ah, mas é a mesma coisa. Ah, uma fórmula batida, não sei o quê. Gente, fórmula funciona contanto que você saiba usar. É como o clichê. O clichê se você souber fazer, se você souber fazer um arroz e feijão bom, todo mundo vai comer. Então é a mesma coisa que funciona aqui. E assim como a gente já conhece da primeira temporada de Elite, a gente sabe que o roteiro dá umas escorregadas no arco narrativo de certos personagens, foi o que aconteceu na primeira temporada, muitas reclamações a respeito disso. E aqui a gente tem o mesmo problema. Algumas personagens acabam se tornando até estúpidas, burras, por conta das decisões que acaba tomando dentro da estrutura narrativa da série. Então a gente fica até um pouco irritado com isso, porque a gente pensa, na vida real, isso nunca aconteceria. A pessoa nunca faria isso. Eu não posso contar exatamente quais são essas coisas, porque já é um pouquinho avançado na trama. Seria spoiler. A gente não dá spoiler aqui, a não ser que a gente avise no título. Isso é uma boa coisa para lembrar vocês, que tem muita gente reclamando nos comentários a respeito. Mas a gente só vai dar spoiler quando está escrito lá no título, tá? Mas enfim, eu não posso contar mais detalhes a respeito, mas só que a partir do momento que você assistir, lá pelo meio da temporada, dessa segunda temporada, você vai perceber que alguns personagens tomam decisões incoerentes com aquilo que realmente se passaria na vida real. Mas aí, aquilo que a gente já conhece, é uma história espanhola, né? Que tem aquela coisa muito forçada no drama, aquela coisa meio, como se chama? Enfim, super dramatizada, né? Então você tem essa coisa também voltada para a elite, as primeiras e também na segunda temporada, que é aquela coisa muito espanhola mesmo, de você forçar uma situação, deixar tudo muito dramático, parece até aqueles filmes da Almodóvar, né? Porque é tudo exagerado, aquele clichê estourado e tal. Mas funciona, é isso que importa. A série diverte, a série deixa a gente tenso, os personagens novos que entraram, eu gostaria até de destacar um deles, que é uma das personagens mais legais que estrearam nessa série, que é a Rebeca, né? Eu não me lembro o nome da atriz agora, mas a personagem é muito boa, uma personagem divertida, mais pra cima. Mas a partir do momento que vai desenvolvendo a série, ela vai ficando cada vez mais vulnerável, vai ficando cada vez mais... Assim, a gente vai conseguindo entender melhor quais são as suas motivações. E é esse trabalho que funciona muito bem dentro da série Elite, principalmente nessa segunda temporada, com esses novos rostos, com esses novos cenários, com essas novas situações que acontecem, apesar delas obedecerem fielmente à fórmula que a gente já conhece muito bem. Tá batido? Tá batido. Mas funciona, e é isso que importa. E é por isso que aqui pra gente, no canal 5 Tons, a segunda temporada de Elite recebe a nota 9. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu aqui ao nosso vídeo. A gente agradece aí a sua atenção, a sua audiência, e a gente se vê no canal 5 Tons pra falar mais de filmes, séries da Netflix, e lançamentos do cinema também. Um abraço pra você, e até logo.